E parte do sucesso do Bahia se deve à reformulação do elenco do atual time titular que enfrenta amanhã o Náutico em Recife. Apenas quatro jogadores começaram a temporada no Fazendão. A serenidade no olhar e a confiança de quem sabe que tem vaga garantida no time. Um dos principais destaques do Bahia foi também um dos últimos a chegar. Com a reformulação do elenco no meio da temporada, Eduardo foi um dos jogadores contratados para tentar salvar o ano do time. E o lateral nem precisou de tanto tempo assim para conquistar a torcida. Estou aqui há pouco mais de dois meses, acho que nem fez dois meses ainda, mês e meio por aí. E parece que eu estou aqui há um ano. E por falar em reformulação, a equipe que hoje tem a melhor campanha do segundo turno é bem diferente daquela que iniciou a temporada. Contra o Náutico, apenas quatro titulares que entrarão em campo estão no clube desde o início do ano. Os outros sete jogadores chegaram um pouco antes ou já dentro da disputa da Série B. Todos os jogadores que chegaram e os que já estavam pensando num bem maior, tem sido muito importante. Mas além dos novatos, teve também a turma que saiu. Quatro jogadores foram desligados do elenco. Rainer, Danilo Pires, João Paulo Penha e Thiago Ribeiro, uma das principais contratações da equipe. Thiago, aliás, ainda treina no fazendão, mas separado do grupo principal. Mudanças que agora parecem que começaram a dar resultados. Chegamos muito motivados, até porque o grupo já era forte. Então, com a nossa chegada, o grupo só fortaleceu. Contra o time pernambucano, Eduardo e Alano voltam à equipe depois de cumprir suspensão. Renato Cajá vive a situação oposta. Com o terceiro cartão amarelo recebido, desfalca o time.